A fiscalização da chamada Lei do Descanso, que determina intervalos regulares a caminhoneiros, foi adiada por seis meses. A resolução, aprovada na última quarta-feira pelo Conselho Nacional de Trânsito, recomenda que as inspeções sejam realizadas apenas em estradas que ofereçam condições aos caminhoneiros para cumprir a norma. Entretanto, a lista com as estradas adequadas só deve ser divulgada em 180 dias, com publicação em diário oficial. Subtenente Araújo fala sobre a lei, que por sinal, desagradou a maioria dos motoristas. Na verdade, no entendimento deles, a lei vem para prejudicar, mas no nosso entendimento, a gente que está fiscalizando, ela vem para melhorar. Por quê? Ele teria um descanso obrigatório de 11 horas, devido ao grande número de acidentes envolvendo veículos de grande porte, caminhões, ônibus. Por quê? Você começa a viajar, é um motorista somente no caminhão. Ele para, toma um energético, um arrebite, como a gente diz aí na linguagem, e faz isso que ele é o melhor motorista do mundo. Então, ele diz aí, vamos engolir a lua. E o cansaço é eminente. E por que a lei foi prorrogada? Foi prorrogada porque o Ministério da Cidade, o governo tem que se adequar, porque a gente não tem suporte para a parada desses caminhoneiros. Ele não vai estar parando a margem da rodovia em acostamentos, o que pode causar acidentes, até mesmo risco de assaltos, roubos, né, a esses motoristas. Então, o governo prorrogou até o mês de março para que possa ser feito mapeamento das rodovias do país e feitos os pontos de apoio. Subtenente, estavam acontecendo, estão acontecendo muitos acidentes envolvendo caminhoneiros em todo o Brasil? É, segundo a estatística do Ministério da Cidade, a maior parte dos acidentes, não assim diretamente devido ao caminhão em mau estado de conservação, mas eles alegam que é o cansaço do motorista, porque hoje existe esse problema de carga de horário, nas grandes cidades como São Paulo, rodízio de placas, né, horário que você pode transitar dentro do município, então ele tem que chegar para fazer entrega, principalmente combustível, esses veículos de grande porte não podem estar transitando em qualquer horário. Depois de março, com certeza, a lei entra em vigor para valer. Olha, essa é a notícia que nós temos, mas você sabe que ela pode ser prorrogada novamente. Tudo vai depender do governo federal se adequar. Agora, essa é a notícia que você tem que passar. Agora, vocês podem passar por aí. Muito obrigado!